Fortuna absurda da Pia Sundage, treinadora da seleção brasileira. Pia Mariani Sundage é uma treinadora e ex-futebolista sueca. Atualmente é treinadora da seleção brasileira de futebol feminino. Como jogadora, Sundage jogou a maior parte de sua carreira como atacante e se aposentou como artilheira de sua seleção, mas também teve passagens como meia e defensora. Foi a treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos entre os anos de 2008 e 2012 e levou a equipe à conquista de dois ouros olímpicos e um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2011. Seu sucesso a levou a ganhar o prêmio FIFA Ballon d'Or de 2012 na categoria Treinador Feminino. Sundage também comandou a seleção feminina da Suécia, seu país natal, entre os anos de 2012 e 2017, conquistando uma prata olímpica em 2016. Em janeiro de 2010, Sundage mencionou em uma entrevista na TV sueca que como lésbica, ela não sentiu nenhuma homofobia como treinadora. Pelas nossas fontes, Pia tem uma fortuna que está entre 7 a 12 milhões de reais. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho.